Olá pessoal, hoje nós vamos falar de durian. Durian é considerado o rei das frutas na Ásia, é uma fruta muito exótica e ela tem um cheiro bem específico, vamos dizer um cheiro exótico, ele se assemelha a um cheiro de pão, mas as pessoas adoram, o seu sabor é muito bom, é muito doce também e hoje nós vamos experimentar o durian e mostrar um pouquinho para vocês como essa fruta é plantada e como cultivar ela aqui no território nacional. O durian é uma árvore de grande porte, o ideal é que seja plantada em clima tropical, ela adora sol e água, beira de rio ela vai muito bem também e ela pode ser molhada todos os dias, mas nunca deixando o solo dela encharcado, mas sempre úmido. O durian, o ideal é que ele seja plantado em distâncias longas de casa e até mesmo de circulação de pessoas, porque é uma fruta dessa quando cai, pode machucar uma pessoa, então o ideal é que seja plantada em locais que não circulem tantas pessoas, tá? É considerado o rei das frutas e o ideal também é que não seja plantada em locais que tenham geada, tá? Então, pessoal de Santa Catarina, na região mais alta e Curitiba, a gente não recomenda a compra e aquisição da muda. Esse durian, ele tá tão maduro que ele tá até abrindo sozinho, tá? Ó, agora nós vamos experimentar o durian. Vou pegar só um pedacinho, tá? Pra poder experimentar. Hum, é gostoso, muito gostoso e o sabor não se assemelha ao cheiro. Podem comer tranquilamente. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho